Fala pessoal, tudo bem? Olha só que legal isso aqui, gente. Olha essa pedra. Lindo, né? Imagina você entrar numa empresa que o valor do pacote que você está investindo, você recebe uma pedra, uma pedra preciosa. Pode ser um rubi, uma ametista, um diamante, uma esmeralda, depende do valor que você está investindo, tá ok? E você recebe essa pedra em casa, tá ok? Vem pelo correio, vem toda a documentação, vem um certificado do laboratório, tá? O GenLab, você recebe na sua casa, tá ok? O valor que você investiu. E a empresa vai pagar para você uma divisão de lucros de até 3% ao dia, até 3% ao dia, tá ok? E de onde que ela tira esse dinheiro? Ela ganha muito vendendo para a própria rede, a preço de loja. Então ela retorna uma parte do lucro, na verdade, entendeu? Como se fosse um cashback. Então, gente, isso aqui é só garantia. Ah, mas será que esse negócio daqui 2, 3 anos vai continuar do mesmo jeito? Pessoal, você tem uma pedra preciosa na mão. Você vai lá no banco, vende, você vai... Você vende para qualquer pessoa. Olha essa pedra aqui. Isso aqui, gente, é muito forte, tá ok? Muito forte. Isso aqui dá para fazer muito dinheiro com esse negócio. Por quê? Não tem outro negócio no mundo que tem um produto de valor que você chega na sua casa e você recebe para você fazer o que você quiser.